Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan Tem essa série que eu até brinquei, que é o Dr. House do Piniquinho. Dr. House brasileiro. Conta um pouco pra gente. Ah, essa ideia é incrível, porque é um... Assim, série médica é uma coisa que faz sucesso no mundo inteiro, que todo mundo adora. Eu adoro, pelo menos. E a ideia dessa série é de transpor esse seriado pra realidade brasileira. Nossa, hein? Então, mas ao mesmo tempo, quando me fizeram esse convite, eu fiz esse nossa também. Porque eu falei, nossa, deve ser uma coisa das UTIs, caóticas. Suza, sim. Então, não é. Isso que é legal. A série chama-se Unidade Básica, porque trata dessas unidades básicas, as UBSs, que não são centros que tratam de emergências. É uma medicina preventiva. Claro que de vez em quando aparece uma emergência ou outra. Mas são centros que estão desafogando as emergências. Uma medicina preventiva de família, a volta do médico de família, que vai na casa das pessoas, que cuida da família inteira, que faz o acompanhamento desde que nasceu. Então, é transpor essas séries, o Dr. House, pra essa realidade. Então, eu faço o Paulo, que é um cara que, assim como o Dr. House, tem um... Um tique. Umas metodologias um pouco questionáveis. Mas é brilhante. Mas é brilhante. E se passa aonde? Essa UBS ficaria em São Paulo, Rio... Em São Paulo, na periferia de São Paulo. São Paulo, periferia de São Paulo. A gente escolheu uma entre, uma perifa mesmo, e uma... Porque depende do bairro, elas são... Mescladas, né? Mescladas. Pra quando? Então, essa tem já... Essa é pra Universal Channel, no março do ano que vem. Março do ano que vem. Boa.